Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim atualizar vocês, trazendo novidades aqui da minha mãe, gente, de uma moda evangélica. Ela está com bastante novidades pra esta semana, certo? Saias, essas lindas saias, elas são em bengaline, elas estão por apenas 16 reais. Olha quantos modelos lindos, gente, só 16 reais. Uma variedade linda de modelos, de cores, vai ter do P até o GG, certo? Vários modelinhos, olha como tá lindo, gente. Ela trabalha com variedades enormes, vou mostrar aqui um pouco do que ela tem, mas ela trabalha com muito mais variedades. Vestidos por apenas 17 reais, ela tem outro modelinho também no Zap, porque eu tô mostrando um pouco do que ela tem. Não tem como mostrar tudo em um só vídeo, né, gente, é impossível. Mas no Zap vai ter muito mais. Vai ter também, assim, ó, macaquinho de 7 reais, esse macaquinho. Blusinha de 6, shortinho de 6. São shortinhos e blusa infantil, fica de 6 reais. Tanto o short quanto a blusa fica de 6 reais cada, certo? É shortinho e blusinha infantil, 6 reais. Vai ter também uma variedade de bores, de blusas, apenas 11 reais, ó, gente. No caneladinho, liso, de listras, vários modelinhos. Qualquer peça aí que vocês estão vendo de 11 reais, olha. Quanta variedade no caneladinho, apenas 11 reais, ó, gente. Blusinha regata, bores, vários modelinhos. Vai ter também um short em viscose por 12 reais. Lembrando que eu tô mostrando um pouco do que ela tem. Entrando em contato no Zap, ela vai mostrar muito mais. Saias pra moda evangélica de 28 reais, vestindo 36 até um 46. Tô mostrando também aqui alguns modelos, mas através do Zap vocês vão ver muito mais variedades em modelos de saias. Qualquer modelinho, só apenas 28 reais, vestindo 36 até o 46. Com elastano, a pala arredondada, mais de 20 modelos, cropped de 8 reais, vários modelinhos de 8 reais, blusinha de 8, tem outro modelinho que é de 11 e vai variando os preços. Vai ter shortinho também, o jeans, por apenas 18 reais. Olha só, gente, 18 reais o shortinho jeans, do 36 até o 44, certo? Camisas de proteção UV por 14 reais. Aí vai ter também as camisas gola careca por 14 reais. Lembrando que também tem vestido longo, em viscose, em viscolinho, tem muita coisa. Calça pantacuta, calça longa, em viscose, apenas 16 reais. Elas são em viscose. Qualquer modelinho, 16 reais apenas, gente. Muita variedade, muita coisa barata, olha. Vestido em um plus size, vai ter os vestido em um plus size também, na malha crepe, por apenas 19 reais. Eles são na malha crepe, um crepe macio, confortável. São mais de 20 modelos. Estou mostrando aqui algum modelinho para vocês verem que vai ter vestido plus size na malha crepe também. Modelos, ela vai mostrar para vocês não usarem, porque é muito modelo, certo? Vai ter também os vestidos slim, na malha crepe. Vai ter de listro, estampado, liso, todo jeito. Fica de apenas 17 reais. Lembrando também que são mais de 30 modelos de vestidos. Não tem como mostrar todos os modelos no vídeo, gente. Eu estou mostrando aqui que vai ter, que é para vocês verem que tem. Lá no zap vai mostrar muito mais. Calças, apenas 18 reais, tecido duna. Tem conjunto duna por 18 reais também. Vestido longo de 28. Então, entre em contato, não perde tempo. Porque tem muita variedade. O zap é 819-73-39-1865. Vocês vão falar com Dilma. Ela está pronta em atender vocês. Com envios para todo o Brasil, a partir de 10 pés, excursão e transportadora vindo para o Modo 100 de Santa Cruz. Com envios para o Brasil.